Até mesmo com a chuva, as equipes trabalham. Esse guindaste está sendo usado para descer as peças que foram danificadas. Além da torre que caiu, outras quatro ficaram danificadas. Só uma não deve passar por reconstrução. Esse trabalho de retirar as peças estragadas lá do alto deve ser feito até no sábado, porque a previsão é que no domingo já se comece a montar as peças novas. O principal objetivo ontem era desobstruir a pista de enrolamento, liberar o trânsito. E também começamos a identificar as peças danificadas e a dimensão do estrago em cada uma das torres. Hoje a gente já sabe exatamente o que está estragado. Estamos desmontando as torres que foram afetadas, nas partes delas que foram afetadas, para repor e fabricar as peças ainda no final de semana. A CELG garante que ninguém está sem energia por conta do acidente. Mas quer concluir os reparos o quanto antes. O motorista que bateu na torre na madrugada de quinta-feira ainda não foi identificado. Mas já se tem informações de que o carro pode ser de uma fábrica de colchões do polo empresarial. A CELG pretende cobrar o prejuízo de quem causou a queda. A gente é obrigado por sermos uma empresa estatal com interesse público envolvido, a gente tem a obrigação de buscar o ressarcimento dos prejuízos causados. O trânsito na região já foi liberado e segue sem nenhum obstáculo. A CELGÛNIA A CELGÛNIA